Olha, dezenas de mulheres familiares de detentos da unidade prisional de Poços de Caldas realizaram uma manifestação pacífica com cartazes e gritos de ordem, pedindo mais transparência nos cuidados com os 48 presos que testaram positivo para o novo coronavírus. O grupo se reuniu em frente ao Espaço Cultural da URQ e eles seguiram para a frente do Fórum e do Ministério Público pedindo mais atenção para o problema e que sejam implementadas medidas de segurança para que o vírus não se espalhe ainda mais para dentro do presídio. A repórter Letícia Fagundes acompanhou esta ação e chega com as informações. Manifestantes se reuniram na manhã desta sexta-feira para pedir melhorias para os reinducandos do presídio de Poços de Caldas devido aos casos contaminados de coronavírus na unidade prisional. A estimativa da organização é que 150 pessoas tenham participado do ato. O objetivo da nossa manifestação é sobre o coronavírus que vem propagando dentro do presídio. Se houvesse de fato um tratamento correto, o número não seria tão rápido que está subindo cada dia mais. Então a gente acaba ligando ali para o presídio municipal e as agentes tratam a gente de forma, as agentes, as assistentes sociais, tratam a gente como ninguém, elas não passam informações, entendeu? Então a gente está reivindicando, querendo saber também sobre a primeira vara criminal aqui de Poços de Caldas, onde o doutor Robson atuava e ele fez muita injustiça. Tem preso que já podia estar em domiciliar, ele não quis soltar. Ele fez muita injustiça, então a gente quer que o juiz da primeira vara criminal que entrou no lugar do doutor Robson reveja isso. É isso que a gente vem reivindicar, os direitos dos presos. O marido da Natália está no presídio de Poços de Caldas. Ela conta que uma pessoa que estava na mesma cela que o marido testou positivo, mas ele testou negativo. Ela se ofereceu para pagar um segundo teste, mas a unidade prisional não aceitou. Ela também reclama da falta de informação. A negligência que está atendendo o presídio, a falta de cuidado que eles têm, porque eles estão pegando os presos que estão com o coronavírus e jogando numa cela. E é isso, né? Igual seja o que Deus quiser, salve-se quem puder e isso está errado. E acho que eles deviam ter mais cuidado com os nossos familiares que estão lá dentro, porque é triste, é uma situação bem triste. Você vê como está aqui, tem presos que eles não estão divulgando o total de presos que tem. A gente sabe que tem, entendeu? Eles estão omitindo informações da família. Vestidos de branco, com máscaras de proteção e seguindo todas as medidas de segurança contra a Covid-19, os manifestantes se concentraram em frente à Urca e percorreram até o Fórum da cidade. O irmão da Raíssa está preso no presídio de Poços de Caldas e ela pede mais atenção das autoridades. Lá teve um caso de que surgiu o coronavírus, inclusive até foi na cela onde o meu irmão se encontra. Ele se encontra na cela onde foi seis pessoas ali que pegaram o coronavírus. Segundo a organizadora da manifestação, é um ato pacífico em prol da população carcerária que também está sendo atingida pela pandemia. A gente está seguindo todas as medidas de segurança em relação à Covid-19. Vai ser um afastado do outro conforme pede a lei. O ato é pacífico, a gente não quer guerra, a gente quer paz. E a gente não quer paz só que fora, a gente quer paz dentro do sistema também, dentro do sistema carcerário. O juiz responsável pela primeira vara criminal de Poços de Caldas, o doutor José Eduardo Junqueira Gonçalves, se pronunciou a respeito da manifestação. Eu entrei em contato com o Poder Público Municipal, através da Secretaria de Saúde. Requisitei então o fornecimento de testes para que fosse realizada uma testagem viral de toda a população carcerária e nós fomos atendidos prontamente. Hoje já existe um pedido subsequente para que um novo fornecimento de testes seja feito pelo município para que possa então ser repetida a testagem viral. Existe, como eu já estou dizendo a vocês, um acompanhamento, uma preocupação muito grande e como algumas das alternativas estão em estudo e em seguimento para conclusões e providências. Porém, algumas já foram adotadas, onde o próprio Estado de Minas Gerais precisará realmente cumprir com a sua participação para que, se necessário, haja uma transferência de um número de alguns dos reeducandos para que nós possamos adaptar a um procedimento já instaurado, que é do conhecimento de algumas pessoas, mas para que haja um reenquadramento do número aceitável de reeducandos. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão. A gente só quer melhoria na saúde, porque todo cidadão tem direito à saúde. E por meio de nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que no último levantamento feito às 10 horas da manhã de hoje pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais, o presídio de postos de Caldas segue com 48 detentos confirmados para a Covid-19. Ainda segundo a Secretaria, os presos contaminados no presídio estão assintomáticos ou com sintomas leves. Eles foram separados dos demais, sendo monitorados pela equipe de saúde. E vale ressaltar que todos os detentos, segundo informa a nota, da unidade foram testados de forma preventiva. A Secretaria Municipal de Saúde informou nesta semana que está prestando apoio e acompanhando a situação do presídio desde o registro do primeiro caso de Covid-19 na unidade. Por meio dos exames fornecidos pela Secretaria de Saúde, foram testados 333 detentos e 48 tiveram resultados positivos para o coronavírus. Até o momento, 50 servidores também foram testados na unidade e tiveram resultados negativos. Outros três servidores que procuraram atendimento nas unidades de saúde do município testaram positivo e seguem em isolamento domiciliar. Tchau. Tchau.